Um ponto interessante da parte de simulações computacionais, mesmo estando na física, por exemplo, me permite com que eu ataque problemas que sejam da geologia, da biologia, da química, da área de energia, meio ambiente. Então, eu acho que cada artigo, o paralelo seria como um filho que você tem, né? Obviamente, tem alguns que tem um lado do ponto de vista científico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem alguns artigos que, do ponto de vista pessoal, traz uma certa satisfação em relação à minha carreira. O primeiro seria a parte de nanostruturas com aplicação na indústria de petróleo e gás, que era algo que, na época, eram duas comunidades bem diferentes. Então, você tem a comunidade de petróleo e gás, os engenheiros, são coisas quilométricas, macroscópicas. E, do outro lado, você tem o lado da comunidade de nanotecnologia, que você está lidando com sistemas muito, muito pequenos. Então, como fazer com que essas comunidades conversassem? Foi um trabalho pioneiro em usar nanotecnologia para tentar extrair o petróleo, ou seja, fazer com que a indústria pudesse produzir mais óleo, por exemplo. Molhabilidade é esse processo de espalhamento de um líquido ou de uma determinada fase sobre outro. Nesse caso aqui, a água sobre essa superfície, que é a mesa. Então, onde que entra a molhabilidade no processo de exploração de petróleo ou de hidrocarbonetos? Quanto mais molhável for o óleo, ele vai estar se esparramando sobre a rocha. Então, maior vai ser a área de contato desse óleo com a rocha. Mais difícil vai ser para a gente extrair o óleo. Então, o que a gente propôs foi usar nanostruturas para exatamente ter uma transição de molhável para não molhável. E um ponto importante aqui no nosso trabalho é que a molhabilidade desses hidrocarbonetos em nanoporos não é conhecida. Então, a gente consegue obter essa informação através das simulações computacionais. Mas você pode perguntar, bom, então por que você está se interessado em nanoporos da rocha? Você pode não acreditar, mas quando você faz a exploração do óleo, você consegue extrair apenas 35% do óleo que está no reservatório. Ou seja, 65% do óleo fica no reservatório. A gente não consegue extrair. Então, se você quer dobrar essa produção, você tem que ir nas regiões onde o óleo de fato está aprisionado. É um pouco como você fazer a viagem ao corpo humano, literalmente. Aquela ficção científica onde a gente tem que encaminhar essas nanostruturas para os nanoporos. E lá ela poder modificar essa interação da rocha com o óleo. Ou seja, modificar a molhabilidade. E a partir daí poder extrair mais o óleo. Então a gente propôs novos processos para a exploração de petróleo pensando nessa extração de nanoporos. E obviamente tem uma infinidade de tipos de rochas, tipos de óleo, potenciais nanopartículas que a gente possa usar para controlar essa interface e a molhabilidade. O que talvez seja pioneiro aqui é você usar essas simulações atomísticas para medir e caracterizar a molhabilidade. Em condições que normalmente, experimentalmente, seriam muito difíceis. E tem um outro lado aqui, também isso mais do ponto de vista pessoal, que é combinar essa parte de ciência e arte. Que é algo que a gente vem desenvolvendo aqui também. É um processo chamado de sonificação. Que é você transformar o teu fenômeno físico em som. E a partir disso você poder analisar os dados, não visualmente, mas a partir do som. Alguns dados acabam sendo muito difíceis de você visualizar, mas se você transforma esses dados em som, ele tem uma certa peculiaridade. O nosso ouvido é treinado, ou de alguma forma você consegue identificar variações muito sutis. Muitas das vezes, visualmente, a gente não é capaz de fazer essa diferença. Então a ideia é trazer vários fenômenos físicos que a gente simula ou se tem experimentalmente e transformar isso em algo que seja audível. Até aí é um processo científico, no sentido de você poder entender os seus dados, mas ao mesmo tempo você pode utilizar essa informação para poder criar música. Então isso é um outro passo no projeto. Por exemplo, pegamos a tabela periódica. No caso dos átomos, você tem níveis de energia diferentes. Então a gente consegue sonificar essas diferenças de níveis de energia. E o que nós estamos montando é um teclado, que é uma tabela periódica. Então você vai tocar, ou seria a escala do vanádio, do silício, do crônio e assim por diante. Isso cria para os músicos um potencial plataforma de se explorar coisas diferentes, mas com a motivação que veio de física. Então são frequências bem determinadas que você faz isso no laboratório ou nas simulações. Temos vários resultados. Um deles, por exemplo, foi uma simulação que nós realizamos, que foi de interesse para a indústria do petróleo, como a calcita, a dolomita, que são as rochas base que você teria no pré-sal. E com a água, o óleo, ele acaba sendo aprisionado nessas rochas. A gente conseguiu, através de uma metodologia chamada dinâmica molecular, ser capaz de entender como é a dinâmica das moléculas confinadas nesses poros. Em seguida, nós fizemos a sonificação disso. Então é como se você ouvisse a música das moléculas de água andando nos poros das rochas. Isso ajuda não só para a gente entender melhor o processo, como também, algumas vezes soa agradável, outras vezes também não é um som não tão agradável. Isso é um material que ajuda tanto para entender o fenômeno físico, como é um material riquíssimo para o pessoal da música de fazer composição. Fora disso é que é super agradável. Você acaba se envolvendo que acaba nem... os alunos acabam nem... Olha, eu tenho que fechar o laboratório, tenho que ir embora. É uma brincadeira, no final das contas, você despertar o interesse dos alunos e coisa que eu gosto bastante. Uma coisa interessante na ciência é você sempre tentar tornar a tua próxima geração melhor que foi a sua. E tudo que eu consegui, que eu aprendi das pessoas que vieram, que me ensinaram, que eu talvez quisesse que quem vem depois esteja com uma bagagem ou com a mutação muito melhor e possa conseguir muito mais coisas do que eu consegui, ou do que eu venho tentando entender em termos de fenômenos. Obviamente, do plano de ciência científica, a gente tem alguns desafios que eu gostaria de entender, processos, mas talvez este seja algo que... um legado que, para mim, é muito caro. Que as próximas gerações, de fato, estejam melhores do que a gente foi. Amém.